Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu saí de casa mas deixei aberta a porta pra você voltar Pra você voltar Lembranças de um passado que ficaram intocados Na gaveta e os retratos que já não existem mais Foi tão tenso ter que aceitar o final dessa nossa relação Mas a real de tudo isso é que eu insisto em tentar mais uma vez Já que no início você que me fez querer bem mais Seria hipocrisia da minha parte dizer eu não quero mais Se você me dissesse que daria mais valor ao nosso presente Não ficasse tão ausente Se talvez não quisesse nossas propostas do futuro Mina, eu te juro que esse amor bandido corresponde os meus pedidos Já viu que eu tô envolvido na sua vida Quero te ter pra sempre na minha vida Eu saí de casa mas deixei aberta a porta pra você voltar Então fica Eu saí de casa mas deixei aberta a porta pra você voltar Pra você voltar